A sua palestra. Muitíssimo obrigada e muito obrigada a você. Olha, entre os veteranos da 18ª Casa Cor Paraná está a dupla Luiz Maganhoto e Daniel Casagrande. Eles vão assinar o Salão Nobre de Jantar. O escritório do Luiz e do Daniel vai assinar o Salão Nobre de Jantar aqui na Casa Cor, onde nós estamos hoje. Aliás, é nessa sala que nós estamos, né, Daniel? É, na verdade... Aconteceu a palestra. Aconteceu a palestra. Aqui nós temos o living, na parte superior, onde você tem esse desnível, né, que é a parte mais alta. Aqui que vai ser o nosso espaço, onde a Marina e a palestrante, a psicóloga... Esse palquinho aí. Exatamente, esse pequeno espaço aqui na sala vai ser a nossa sala nobre de jantar. Mas todo esse espaço aqui? Não, na verdade é só essa parte superior, exatamente. Aqui é o espaço das meninas da Michelle e da Samara. Ah, ok. Então vocês vão ficar aqui bem próximos. Vizinhos aí, do outro lado, Renata Almeida. Mas qual é o tamanho ali desse espaço? Ali cabe uma sala nobre de jantar? Cabe, cabe. Acredito que ali tenha uns 21 metros quadrados, mais ou menos, 3 por 7, aproximadamente. Isso para arquiteto e para decorador é uma imensidão, né? É, considerando que o imóvel é um imóvel projetado em 1980, mais ou menos na década de 80, o espaço é bastante generoso, né? Existem espaços maiores, mas para a gente, a gente está acostumado já a lidar com esses espaços e acaba fazendo um pequeno milagre. Quantas casas-cour vocês já fizeram? Eu sempre faço essa pergunta, mas aí eu me esqueço. A participação, na verdade, começou em 1998, com o Maganhoto, que ele fez o espaço. De lá para cá a gente não parou mais, né, Luiz? Tem algum elemento inusitado aqui nessa sala nobre aqui de jantar? Olha, o público aí do Jet Set vai ter que aguardar muitas novidades, tecnologia, o espaço, assim, o projeto, a gente já está fazendo um brainstorm no escritório. O projeto vai ficar sensacional. E o Luiz pode falar um pouquinho, né, Luiz? Bom, a Natália Miranda, aqui na sua palestra, falou muito de tecnologia hoje na casa, né? É, ela falou sobre o respeito do conforto e do que as pessoas procuram dentro da casa, né? Todo um histórico, foi uma palestra bastante interessante e a gente promete vir com algumas novidades, até algumas releituras. Eu acho que é importante você trazer um pouco dessa história da arte para o visitante, mostrar isso dentro de uma sala de jantar. Eu acredito que as pessoas vão ficar bem entusiasmadas com o espaço. E parabéns aqui também pela participação na 18ª edição da Casa Cor. Obrigado, Bércio. Olha, pode ter certeza que o ano só está começando. O Jet Set vai acompanhar todas as novidades, que o escritório está com projetos excelentes aí. Enfim, você notificou o nosso livro, então vai estar sendo lançado, a gente vai fazer convites especiais. Verdade, vem o livro aí, né? Poxa, um livro maravilhoso. São 25 anos de formado do Maganhoto e 10 anos da minha parceria com ele. Então a gente está montando um portfólio maravilhoso. Fernanda Richa vai estar escrevendo um dos prefácios. Olga Krell, de São Paulo, que é uma publisher muito conhecida no meio de decoração, uma pessoa extremamente conceituada e respeitada no nosso meio, também vai estar escrevendo um prefácio. Então o livro, eu tenho certeza que vai surpreender o mercado não só de Curitiba, como a gente vai estar fazendo alguns workshops por todo o Brasil. Bacana. Prazer em vermos aqui, né? E vamos em frente. Vamos em frente. 18ª edição na Casa Cor, maioridade. Olha, nessa Casa Cor Paraná, aqui de 2011, a Flávia Caldeira e o André Bertolucci foram colocados literalmente para fora da casa, né? Com certeza, é. Nosso espaço hoje ainda é um gramado, né? Com a expectativa de sair um belo ambiente. Lá atrás, né? Naquele cercado lá, né? Num daqueles cercados? Isso, é o primeiro cercado da área gastronômica. Vai ser construído um pavilhão gastronômico, toda a área de lazer e comida vai ser aqui fora. E o nosso espaço vai ser o primeiro ambiente, a cervejaria e o bar. Pena que não dá pra gente fazer entrevista lá, né? Porque está chovendo hoje. A chuva também veio visitar aqui o Open House da Marina. Vem, vem prestigiar também, né? Vem aqui lavar pra começar as obras com casa limpa. E como é que vai ser essa cervejaria e bar de clube náutico aqui, Flávia? Olha, a proposta é fazer um ambiente super aconchegante, ao mesmo tempo arrojado e contemporâneo, que as pessoas tenham vontade de estar e ficar ali, saborear os petiscos e as coisas que vão ter pra comer no espaço. Ali vão ser os espaços funcionais da Casa Cor, né? Isso, vai ser funcional. Cada espaço do pavilhão gastronômico vai ter um restaurante responsável e dali as pessoas vão poder chegar, já podem comer alguma coisa na entrada ou então na saída podem chegar ali e também saborear as coisas que vão ter lá nos restaurantes. E o que mais que você pode acrescentar, André? Acho que o bacana dessa cervejaria também é que ela vai ser integrada ao clube náutico. Então, de dentro do ambiente as pessoas vão estar observando a embarcação e podem também comer, fazer as refeições dentro ou na parte externa do ambiente, ali perto da embarcação que vai estar ali. Ah, vai ter um barco ali? Vai, vai ter um barco ali, que é da parte do deck náutico, que é o ambiente número 2. O nosso já é o próximo, que daí é a cervejaria e do bar náutico. Ah, sim, o número 2, o ambiente número 2, né, que vai ficar no setor gastronomia e festas, é o deck do clube náutico da arquiteta Francielle Lucena, é isso? Isso, isso mesmo. E o nosso é o 3, que daí é a cervejaria. E só para emendar aqui, o 4 é um coquetel bar, né, depois um lounge, o lounge balarote, aí vem um resto e pizza bar, depois chá, café e chocolate, né. É, toda essa parte gastronômica vai ser bem integrada, eles vão ser todas unidas, não vai ter saído o ambiente para entrar no outro, eles vão ser tudo unidos por portas, então as pessoas vão ter bastante opção para escolher. E você vai encarar uma casa cor grávida? Grávida, pois é. Agora há 4 meses, na época da amostra, eu já vou estar bem barriguda, né, é bom que ele já participa, já vai pegando gosto pela coisa também, né. Já sabe o sexo? Já, já, vem aí o pequeno Lucas. Primeiro filho? Primeiro filho, aham. Então, parabéns pelo Lucas e pela casa cor que já é a... Quinta. Quinta. Isso, quinta, casa cor Paraná, sexta edição que eu estou participando, porque eu fiz casa cor Santa Catarina também, ano passado. Aham, muito bacana. Então, boa sorte para vocês. Obrigado, obrigado mesmo. Obrigada, Bessa. Obrigada, Bessa. Obrigada, Bessa. Vinícola Saldon. Uma grande descoberta. Presente nos melhores eventos do Brasil, a Vinícola Saldon acaba de comemorar 100 anos de trabalho. Desde 1910, a empresa estabelecida em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, dedica-se à cultura de uvas e à elaboração de vinhos e espumantes, entre outros produtos. Durante essas décadas todas, importou e aclimatou as melhores variedades de uvas para vinhos. Lá nos seus vinhedos modelos, com 70 hectares do total, são aplicadas as melhores técnicas de cultivo. A Vinícola Saldon emprega o que existe de mais moderno no mundo em equipamentos, de forma a garantir vinhos frutados e aromáticos, de cor intensa e agradáveis. Durante este século de história, a Vinícola Saldon vem acumulando inúmeros prêmios pela qualidade dos seus vinhos e especialmente dos seus espumantes, que, como eu disse, estão presentes nos melhores eventos do Brasil. Vinícola Saldon. Uma grande descoberta. Aprecie com moderação. Inspire-se. Diga sim à beleza. Venha desfrutar o melhor da cozinha italiana, Lelis Trattoria, o ponto de encontro dos amantes da gastronomia. Desde 1981, reunindo tradição com momentos de felicidade. No Lelis, além das tradicionais massas, você encontra opções de assados, carnes, frutos do mar e um completo buffet de frios. Venha se divertir e saborear a boa e original cozinha napolitana. É vero, é Lelis. HSBC Premier. Nós cuidamos do seu patrimônio para você cuidar dos valores mais importantes. Até mais. O que você diz? Encontro. Vocêenceste. Se emocionante. Vem e chope a dois. Bem atenção. Um sorriso, abre outro. Abre um espumante, soltam. Aprecie com moderação. No próximo sábado, Jet Set traz, entre outros eventos, a festa pelos 80 anos do jornalista Luiz Geraldo Maza na Sociedade Garibaldi. Obrigado mais uma vez pela sua atenção e companhia. Tenham uma boa noite, uma excelente semana e até sábado que vem, sábado pré-carnaval, se Deus quiser. Música Tchau, tchau.